Oi gente, tudo bem? Estou muito feliz em estar gravando esse vídeo para vocês porque com a atualização do iOS 11 temos gravador de tela para o iPhone, então não terei mais problemas em gravar gameplay de Pokémon 1. Na sexta-feira começou o evento de equinócio e esse evento vai até o dia 2 de outubro, então vou aproveitar para ir hoje, que é domingo, no Parque do Ibirapuera daqui a pouquinho, né? Porque nesse evento temos Stardust em dobro, Pokémon novo de 10 saindo no de 2 e também incubador especial. A incubadora especial que choca 1.5 mais rápido, eu ainda não comprei porque ela está nos pacotes de promoção, sabe? E eu não tenho moeda ainda o suficiente, não estou disposta a gastar dinheiro agora por enquanto. E também o que tem no pacote não me atrevo muito, que são lures, então de repente se tivesse Lucky Egg ou Passage Raid, eu estaria até disposta a gastar meu dinheirinho, mas por enquanto não. Vou mostrar para vocês a minha situação no jogo agora, antes de ir para o parque e depois, como eu sempre faço, para vocês terem noção do quanto de X-Pade Stardust que a gente ganha indo no Parque do Ibirapuera. Estardust, eu vou me aguentar aqui para não ficar dando poeira, porque assim que eu conseguir já juntar aquela quantidade necessária, para vocês saberem mesmo, né? O quanto que eu vou ganhar nesse tempo. Então eu estou no level 36 com 752.933. Para passar para o próximo, eu preciso ter 2 milhões de XP, então assim, não é nada fácil. Estou usando com a chance porque eu não quero gastar meus doces raros para dar poeira na plice. E falando em doce raro, eu estou usando eles para os lendários, né? Os que eu peguei que são bons. Vou mostrar aqui minha Pokédex, eu estou com 237. Falta só a Corsola e Anu, que são os possíveis de capturar aqui no Brasil, eu não estou considerando os outros ainda. Então até que eu acho que está um resultado bom, porém, ainda nessa procura pelo Anu. Na semana passada, apareceu lá no Ibirapuera, então eu espero que isso aconteça hoje também. Olha, para vocês terem noção de que não está fácil, mesmo fazendo raid praticamente todo dia, Articuno, de 15 raids que eu participei, eu só peguei 2. Zapdos de 14, 7. Moltres de 13, 7. E, vamos mostrar aqui, Raikou, que também está sendo bem chatinho comigo, de 18, só 7. E Lugia, de 12, 5. Então, essa é a minha situação na Pokédex, vou mostrar aqui também o meu Pokémon mais forte. Eu tenho o Gravonite, 93%, que tem o CP máximo. Moltres, 98%. O Gairos, 98%. Também estou à procura, tá? Da Magikarp Shine. Já peguei sei lá quantas Magikarps, mas ainda nenhuma Shine. E também tem a oportunidade de sair o Pichu Shine dos ovos agora também. Então vamos aguardar. E eu acho que, resumidamente, é isso. Se eu esquecer de falar mais alguma coisa, quando eu chegar lá no parque, eu mostro pra vocês também. Gente, acabamos de chegar aqui na parte do Planetário e o Eric achou uma Magikarp Shine. Vamos ver se ele consegue pegar. Ai, por que que não apareceu pra mim? Peguem. Pegou! Eu vou pegar a GoPro agora, peraí. Como vocês viram agora nesse vídeo aleatório que surgiu, a gente chegou aqui no Planetário e o Eric já pegou. Mas Magikarp Shine, ela não é das melhores, mas pelo menos ele vai ter a oportunidade de ter um Gairos vermelho. Coisa que eu ainda não tenho. Aqui tá tudo igual, tirando o fato de que no começo tava lotado. Na verdade, a gente nem vai ficar nessa parte. Vamos ficar na parte da Oka, pra ficar andando e chocar os ovos. E também pra pegar qualquer stop. E eu choquei do ovo de 10 um Poryphone. E fiquei com a esperança de que eu ia pegar o ovo de 2 dos novos pra chocar e nada. Então, tá chocando de sim, nenhuma novidade. Espero que pelo menos é um pokémon decente. E também nenhum sinal de Rage. A impressão que eu tenho de que quando eu ia liberar o Poryphone, era nada completo. Não sei por que isso. Eu não lembro se eu tinha mostrado quanto de stop da chutinha, mas agora vou mostrar. Vou deixar o print aqui, porque eu lembrei de tirar o print antes de vir pra cá. Ó, já tô com 16 mil. Teve o caminho todo, né? Desde a minha casa até o parque. E também eu não comecei a gravar logo que eu cheguei, porque tive que parar em outro estacionamento, porque tá tendo corrida. E tá toda aquela murruca. Então a gente chegou ao Porto Caminho, pelo Planetário, como eu mostrei lá pra vocês. E agora estamos indo para a Oka. Qualquer coisa de interessante, diferente, eu volto aqui. Gente, coloquei pra gravar aqui, justamente por causa disso. Os ovos iam chocar. Dois ovos de 5 aqui que estão eternamente. E saiu Omanite. E vamos para o próximo. Eu quero ganhar o de 2, sabe? Pra ver se vai sair alguma coisa diferente por causa do evento. Mas eu não tive essa sorte ainda. E... Ficou sorrindo. Nada de interessante. Agora vai ter uma batalha de raid. Daqui a 30 minutos eu vou mostrar pra vocês. A primeira raid aqui que eu vou filmar. Já fico nervosa, porque parece que quando tá filmando, eu já tenho uma pressão a mais. Ah, é ovo de 2. Vou colocar o Car. E continuo aqui dando voltas e voltas na Oka. Pra poder chocar o ovo e pegar bastante Pokémon. Pra ganhar Stardust. Tem que ficar limpando a bag do Pokémon o tempo todo, porque é Lota. E eu já tô um pouco... Deixa eu mostrar aqui o Stardust. 41 mil. Mas assim, não dá pra nada, né? Gente, eu tentei gravar duas raids. Mas o gravador equivocou e não foi. Mas de qualquer forma eu não consegui pegar. E estou aqui com o ovo de 2. Tá chocado esses novos? Faltam 300 metros. Vamos ver se vai sair alguma coisa boa. E daqui 16 minutos começa uma ecoa. Eu vou tentar filmar de verdade pra vocês. E eu vou colocar um pouco a bateria pra ver o Pro. E já vou começar. Vai começar a raid agora. Já tá bem cheio. E vamos ver se vocês precisam dar um pouco mais de sorte, né? Quanto tempo já deu pra cada segundo? Vamos lá. E o ginásio pra baiar está azul. Ó, pra começar. E lota a sala rapidinho, né? Vamos ver se vai ser. Vamos ver que a gente passa de leite. E o celular está rogando e não está mostrando os outros jogadores direitos. Sabe, às vezes dá uma travada. O bom é que você está numa sala que tem a procedente do mesmo time que você. E que também tem a level 1. Eu acho que eu entrei na mesma sala que você. É, ratatá, miau ratatá. Tem a gente azul na sala mesmo, né? Esse negócio de ficar esperando tempo, quando a sala volta mais chatinha, não sei se você tem aqui bebê pokémons e etc. Mas, às vezes é bom também pra quando você está querendo entrar e ainda tem espaço na sala. Não é relativo, né? Como que eu estou vendo aqui na sala. Mas, para aqui, eu só tenho 25 minutos e torcer para ver o seu episódio. Gente, um percentual de recolha bem ruim. De 20, eu só peguei 7. Esse daqui está pior do que a articula. Ou não, não. Acho que a articula foi 15,2. Mas, ainda está... Começou uma musiquinha aqui. Deixar o clima. E sol. Morreu. Vamos lá. 5 super poção. 6 prególios. 5 revive. 3 doce raro. 6, 1. Vamos lá. 6, 1 de dano. Contribuição por equipe. Fizeram um sete pokeballs. Ele está bem fácil mesmo. O CP dele é... 1.900. Fortinho, assim. Ai, Jesus. Eu perdi 1.919, que era 98%. Então, chateada. Vamos ver se eu tenho sorte. Só porque esse eu consegui filmar, né? Ai, foco. Vai, 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 vai. Vem. Vem. Gente, te peguei. De novo. Peguei. De primeiro ainda? Não foi de primeiro. Que bom. Esse daqui é melhor do que o que eu tenho. Pra quem é tipo vermelho, traz e amém dos ataques e precisamos com os seus dados. Capaz dele ser 93 também, igual o outro que eu tenho. Mas, melhor do que os outros que eu já perdi, né? Gente, voltei de Ibirapuera. Estou exausta. Fiquei lá umas 4 horas. E vou mostrar pra vocês quanto que eu fiquei de experiência. Fiquei com 839.636. Eu vou deixar o print aqui do antes de ir pro parque e depois que eu já voltei. Lembrando que não conta só o parque, mas também o caminho de ida e volta. E de Stardust, que eu não vejo a hora de começar meu power up logo, que eu tava esperando só pra mostrar pra vocês. Fiquei com 69.255. Seu domingas eu tinha 800 e pouco. Então, deu pra pegar bastante. Do meu ovo de 2, saiu uma RIP. Então, realmente, eu vi que funciona. Do ovo do Eric também saiu Chansen. Dois ovos de 2, saíram duas Chansen. Então, foquem nesses ovos pra vocês pegarem os Pokémon de 10, assim, né? De forma mais fácil. E eu vou organizar aqui, né? Porque sempre lota bag de Pokémon. Dos itens não rende, porque Ibirapuera. Então, tudo que você pega, você captura também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do game do vídeo de hoje. Eu vou tentar gravar mais vezes agora, porque eu gravo a tela, né? Tirando o fato de que deu uma bugada e eu fiz duas raids e não filmou nenhuma delas. Sorte que a última, né? Que vocês viram, eu consegui capturar. Então, né? Pelo menos essa eu consegui. Se vocês gostaram do vídeo, clique no gostei. Não deixe de se inscrever no meu canal, se ainda não são inscritos. Me acompanhe nas redes sociais, que eu estou todos os dias por lá. Fazendo o blog que tem sempre novidades. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.